O dólar está em queda, ele não para de cair. Isso é muito bom para quem tem um cartão que pontua por cada dólar que você gasta, porque quanto menor o dólar, mais o teu cartão vai pontuar. Isso quer dizer que os cartões que pontuam por real estão perdendo sua atratividade? Será que não vale mais a pena ter um cartão que pontua por real? Nesse vídeo aqui eu fiz uma análise completa dos cartões que pontuam por dólar versus os cartões que pontuam por real. Me acompanhe aqui até o final do vídeo, porque isso aqui pode te ajudar a manter ou mudar totalmente a sua estratégia. É isso aí! Vamos lá! Eu sou o Thales e você está aqui no canal Viagem com Pontos, onde você aprende a viajar de um jeito muito mais barato, utilizando os seus pontos e as suas linhas aéreas. Nesse vídeo aqui eu quero trazer aqui justamente essa comparação de cartões para te ajudar a tomar as melhores decisões, para você sempre pegar um cartão que pontua muito mais. Se você é novo por aqui, aproveita e já se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber as notificações e sempre ficar por dentro de vídeos e novidades como essa daqui. Bom, aqui no Brasil, 95% dos cartões emitidos pontuam com base no dólar, mas existem ali alguns poucos cartões que pontuam por real. Aqui a gente está falando de cartões de bancos variados, então a gente tem principalmente o C6 com os cartões C6, com exceção do Carbon. O Carbon é o cartão Black do C6. Teve vídeo do C6 aqui essa semana, inclusive, se você não assistiu, volta lá para assistir. A gente tem o Clique lá do Banco Itaú. Cuidado com o Clique, porque existem duas versões desse cartão. Uma versão que pontua e outra versão que não pontua. Foge dessa que não pontua, porque não vale a pena se o teu objetivo é viajar. Existe o cartão Elo Doméstico lá do Banco do Brasil. Esse Elo Doméstico a gente não encontra mais no site, mas se você for até uma agência conversar com o gerente e, em alguns casos, ligar na central de atendimento, você ainda consegue. É um cartão muito bom também. E também existe ali o cartão Pão de Açúcar, o famoso patinho feio que todo mundo gosta. Todos esses cartões aqui que eu comentei, todos eles têm vídeo aqui no canal que você pode aprender um pouco mais sobre eles. Esses cartões aqui, eles acabaram sendo uma excelente alternativa para quem não conseguia ter ali os cartões que pontuavam bastante. Porque, poxa, quem tem um cartão que pontua 1.5 por dólar, como o dólar está muito alto, esses cartões estavam pontuando muito pouco. E aí, a alternativa seria justamente conseguir ali cartões que pontuassem um pouquinho mais para ficar mais atrativo. Mas vale lembrar aqui o seguinte, não é um cartão de crédito que vai fazer a diferença para você. Não é um cartão que vai pontuar 0.2, 0.3 a mais que vai mudar a sua vida no mundo das milhas raras. O que você precisa fazer é justamente ter várias fontes diferentes de milhas e não só o seu cartão de crédito. Como eu sempre comento aqui, a receita que é uma bomba aqui para não dar certo é você só acumular pontos usando o seu cartão de crédito. E se você quer piorar ainda mais, pega uma pessoa que está começando, ela certamente vai fazer o seguinte, ela só vai usar o cartão de crédito dela, vai pagar uma anuidade mais cara para ter um cartão que vai pontuar a mais, isso aqui vai ser muito lento, e ela vai querer assinar um clube de pontos. Então, ela vai assinar um clube de pontos porque ela vai pagar todos os meses para ter milhas a mais ali. Só que as milhas que você paga aqui são milhas extremamente caras. Você tem o conjunto aqui para não dar certo. Você tem uma forma muito lenta de acumular que é o teu cartão de crédito, todo mundo faz e não funciona. E você tem aqui o pagamento que você faz de um clube todos os meses. Essa aqui é a combinação perfeita para dar errado. Então, você não pode depender só disso. Existem muitas formas diferentes de você acumular milhas. Isso aqui é o que você aprende um pouco aqui no canal e também com muita profundidade. Lá no Viajar Mais Comilhas, que é o meu curso completo. Vou deixar aqui embaixo o link na descrição, caso você queira conhecer. Bom, mas o foco desse vídeo aqui é a gente justamente falar, comparar aqui estes cartões de crédito. Então, já vou colocar vocês aqui na tela do meu computador para a gente comparar aqui e para a gente ver quais são estes cartões. Tentei pegar na maior amplitude possível todas as pontuações aqui para a gente conseguir fazer essas comparações de uma forma bem legal. Então, vamos lá. Olha só, eu peguei uma planilha aqui e nessa planilha eu tentei trazer alguns cartões com pontuações aqui por dólar, as principais. Então, eu peguei um C6 Carbon. Estes cartões aqui são todos exemplos. Existem outros cartões que têm essa mesma pontuação, mas aqui coloquei alguns nomes mais para vocês conseguirem se situar ali, enfim, pensar em cartões que têm essa pontuação. Então, olha só, eu trouxe aqui o C6 Carbon, que pontua 2,5 pontos para cada dólar. O Amex Splash, que pontua 2,5 pontos, poderia ser um Elon Ankin, um Elon Ankin Diners, enfim, qualquer outro cartão que pontua 2,5 pontos. Pensei aqui no Santander do Frye também, que pontua aqui 1,5 por dólar. E um cartão PAN Internacional, que pontua 1 por dólar, pontua bem pouquinho. Como o dólar está baixando, o dólar está menos de R$5, mas vale lembrar o seguinte, o banco sempre vai cobrar ali o dólar turismo, que é um dólar mais caro, e ele vai colocar ali o ganho dele, vai colocar o spread dele. Então, quando a gente vai lá, pega a nossa fatura fechada já, a gente consegue ver qual é o valor do dólar que o banco aplicou ali para conceder os seus pontos. Então, eu vou considerar um dólar aqui a R$5,20. Poxa, Thales, então, num valor desse, quanto que eu pontuo? O que eu trouxe aqui? Se você gastar R$3.000, essa aqui é mais ou menos a quantidade de pontos que você vai ter com cada um desses cartões. Com R$5.000, essa quantidade, R$8.000, R$10.000, até R$15.000. Então, aqui a gente consegue ter um parâmetro, a gente consegue ver o seguinte, quanto mais pontua o meu cartão, mais pontos, eu vou ganhar uma lógica aqui muito simples, porque o nosso parâmetro aqui é o mesmo, é pontuação por cada dólar que a gente gasta. Mas quando a gente traz os cartões que pontuam por real, aí esse jogo muda um pouco. O dólar estava super alto, então eu vou subir o dólar para os patamares que ele estava aqui. A gente estava falando de um dólar ali a quase R$6, Então, vou subir aqui para R$5.700, por exemplo, um dólar a R$5.70. Então, isso aqui, olha só, vamos pegar aqui um gasto de R$10.000, por exemplo. Estava ganhando R$4.300 pontos no Carbon e agora está ganhando R$4.800. É uma flutuação leve que teve no dólar de R$0.50. E olha como mudou isso aqui, reflete aqui R$500 pontos a mais todos os meses para uma pessoa que tem o C6 Carbon e que tem esse gasto médio aqui de R$10.000. Então, olha só como é sensível essa mudança. E como que isso pode afetar quem tem cartões que pontuam por real. Então, vamos ver isso aqui na prática. Eu vou deixar aqui em R$5.70, vou ocultar esses valores aqui e vamos ver quais são os cartões aqui que pontuam por real que eu trouxe para vocês. Então, olha só, para a gente comparar, eu trouxe aqui o cartão Pão de Açúcar, obviamente o patinho feio aqui, que ele pontua um ponto para cada R$1 que você gasta. Melhor cartão de crédito para pontos que existe no Brasil. Tem o cartão aqui Elo Doméstico, emitido lá pelo Banco do Brasil. Pontua um ponto para cada R$3 que você gasta. Tem o cartão Clique do Itaú, que tem a mesma pontuação do Elo Doméstico. Tem o cartão C6 Mais Pontos, que ele pontua 0,28 para cada R$1 que você gasta lá do Banco C6. O C6 Mais Bônus, aqui a gente está falando de aceleradores do C6, que ele pontua 0,28, a mesma coisa anterior, mas ele tem 600 pontos adicionais ali todos os meses. E também tem o C6 Platinum, que ele pontua 0,4 para cada R$1 que você gasta. Uma pontuação excelente aqui. Legal! Então, vamos entender aqui como é que funciona a pontuação desses cartões. Então, olha só, quando a gente fala aqui do Pão de Açúcar, como eu falei, é o cartão que mais pontua no Brasil, então com ele não vai ter comparação, é sempre ele que vai dominar aqui. Então, eu vou colocar aqui um gráfico de calor para a gente comparar, para a gente dar uma olhada aqui, poxa, quais são os cartões que mais pontuam. Então, quanto mais verde aqui, mais pontos esse cartão concede. Então, olha só que interessante, para um gasto aqui de R$3.000, por exemplo, vamos avaliar ele primeiro. O cartão Pão de Açúcar é o disparado aqui, o que mais pontua. Depois disso, o C6 Mais Bônus é o que mais pontua até dentre aqui os outros cartões. Ele pontua mais que o C6 Carbon, por exemplo. Depois a gente vem aqui para o C6 Carbon, em terceira posição, e depois a gente vem aqui para o cartão C6 Platinum. Isso aqui eu estou falando de um gasto de R$3.000. Mas olha como isso pode mudar, dependendo aqui do seu gasto. Então, eu vou trazer esse gráfico de calor aqui também para um outro cartão aqui. Aqui a gente já muda um pouquinho. Olha só, quando a gente fala de R$5.000, o Pão de Açúcar continua dominando. Depois vem aqui para o Carbon, que fica melhor. Aí depois fica empatado aqui um C6 Mais Bônus e um C6 Platinum. Essa aqui é a virada entre o C6 Bônus e o C6 Platinum. E depois a gente vem aqui para o cartão, por exemplo, um Amex Platinum, um cartão que pontua 2.2. Olha só como essa mudança aqui é sensível. Mas eu deixei propositalmente aqui para vocês verem o dólar R$5.70. Eu vou baixar esse dólar, que é o movimento que está acontecendo agora, para vocês verem o que vai continuar valendo mais a pena. Os números aqui embaixo vão ficar congelados, porque eles não variam de acordo com o dólar. Só que os números aqui em cima vão mudar. Então, eu já vou colocar o gráfico de calor aqui em todos os outros. Aí você vai tirar um print dessa tela para você visualizar aqui, para você ver dentro da faixa de gastos que você está acostumado. Qual é o melhor cartão aqui para você ter aqui, para você conseguir gastar e para você conseguir o máximo de pontos. Mas antes disso, eu vou baixar o dólar aqui para você fazer essa comparação. Então, olha só, está R$5.70. Este daqui é o cenário. Quando a gente baixa aqui, por exemplo, para R$5.10, R$5.20, que é o dólar atual, mais ou menos, que o banco vai te cobrar numa fatura. Olha só como é que funciona. Aqui a gente tem o pão de açúcar, ele sempre vai dominar. Estou pegando aqui os gastos de R$3.000. Então, o pão de açúcar, ele vai sempre dominar. Depois disso, a gente vai vir aqui, olha só, está praticamente empatado. O C6 Carbon com o C6 mais bônus. Os dois estão gerando aqui R$1.440 por mês para este gasto. E aí, depois, a gente vem aqui com o cartão Amex Platinum. Olha só como já começa a mudar. Eu começo a ter cartões que pontuam por dólar, um pouquinho mais vantajosos aqui, ligeiramente vantajosos, frente aos cartões que pontuam por real. Vamos subir para um gasto aqui de R$8.000. Fazer uma outra comparação agora. Pão de açúcar sempre vai dominar. E aí, depois, olha só, os cartões que pontuam por dólar aqui, eles acabam ficando mais interessantes. E aí, depois, começa a vir aqui os cartões que pontuam por real. Então, é esse movimento que pode acontecer quando o dólar começa a cair bastante. Só que é preciso a gente levar algumas coisas em consideração aqui, que é o seguinte. Poxa, você consegue ter acesso aos cartões que mais pontuam por dólar? Aqui, a gente está falando de cartões que pontuam dois pontos para cima. Se você tem condições de ter esses cartões, você tem acesso a esses cartões sem pagar anuidade, eles podem ser excelentes opções para você. Agora, poxa, eu só consigo chegar num cartão ali ou num cartão Platinum que vai me pontuar 1,5, 1,8. Poxa, talvez os cartões que pontuam por real, eles podem ser melhores para você. E aí, você precisa ver o que é interessante para você. Poxa, eu vou abrir um pouquinho mão de benefícios para ter um cartão que vai pontuar um pouco mais. Essa tabela aqui, ela te ajuda exatamente a ter essa clareza do que vai pontuar mais, do que vai pontuar menos e vai te ajudar aqui a talvez redefinir a sua estratégia aqui de opção de cartão de crédito para você acumular mais ou para você acumular menos. E agora, eu gostaria muito de ouvir você. Qual é o cartão que você utiliza hoje? Se você utiliza um cartão que pontua por real ou se você utiliza um cartão que pontua por dólar e por que você usa esse cartão? Coloca aqui embaixo nos comentários e me fala se essa planilha aqui te ajudou de alguma forma, se você tem alguma dúvida e se você quer que eu monte alguma outra planilha, se eu faço algum outro vídeo parecido com esse daqui comparando cartões para te ajudar a tomar as melhores decisões também com a sua escolha de cartões e também com a sua estratégia de acumular de milhas. Então, é isso. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Vídeo super curto aqui, direto ao ponto, para te ajudar. Então, é isso. E eu vejo você no próximo vídeo. Fui!